E aí, já tá em love com o novo ano que chegou? Então vem se apaixonar também pelas novidades da Abovi pra curtir o melhor de 2020. O verão chegou, é hora de se jogar nas férias, no deboísmo. É real oficial. Tem como ficar melhor? Tem sim. Looks incríveis e super fresquinhos pra você começar o ano arrasando nos rolês. E quer saber mais? Descontos de até 70%. Partiu? Chega mais. Chega junto. A Bovi. A loja do leão.